Alô galera, aqui é o Douglas da dupla Douglas e Eduardo. Estou aqui para fazer um grande convite a todos vocês. Se inscrevam no nosso canal no YouTube Douglas e Eduardo, o tracinho oficial. E fiquem por dentro de todas as nossas novidades, tá bom? Vou cantar agora uma moda do Rio Negro e Srimões, a dupla que a gente é fã pra caramba. Acompanhe aí. Em cada rua, em cada esquina, eu te busquei. Te procurei entre o céu e o mar. Em nenhum lugar eu vou te encontrar. Na minha saudade e na lembrança Posso te ouvir, posso te ver Se ainda me resta alguma esperança No fim dessa estrada Eu vou estar com você Te procurei Valeu, galera!